Seja bem vindo ao Fuscas por aí E a gente hoje vai lavar o manjar Vocês pediram milhares e milhares de comentários Pra lavar o manjar Olha o arsenal aqui Mangueira, balde, baldinho, luva Pano, paninho Sabão em pó, álcool, tem tudo O pessoal da JR Limpeza Automotiva Mandou esse kit de produtos que a gente vai testar Bora pra guerra? Nós andamos 18 quilômetros Até a casa do cunhadinho O único que tinha uma garagem pra emprestar Pra gente colocar o manjar e lavar Vê como é que é Que vai sair esse negócio Então agora eu vou detalhar um pouquinho Do que tem de sujeira pra depois a gente fazer o antes e depois Então vamos começar aqui Olha a lama Tudo sujo, muito sujeira Muito riscado com unha de gato O teto também está bem sujo Muito sujo Quer dizer, está tudo muito sujo Tem aqui a região Tem marca de graxa Tem uns escorridos Tenho medo que isso aqui não saia Vamos ver Vamos jogar a bomba de pressão Aqui nessas ferrugens também Aqui nessas ferrugens também Aqui tem muita sujeira Tem pelo de gato ainda Tudo quanto é lado Vou mostrar aqui Você consegue ver Olha o pelo do gato aqui Olha Tem um teto que está bem sujo A parte da frente está mais limpa Até a gente ficou na chuva Aqui muita sujeira O vidro muito sujo Vamos tacar água nisso tudo aí Nesse lado de cá Que ficava parado Lá Encostado na parede Que não tinha movimentação Acho que é o mais lindo Se você for ver É o mais lindo Vamos tentar lavar o motor também Jogar água aqui no motor Tudo Vamos dar uma geralzona E no porta-malas também Está bem sujo aqui também Por dentro Vamos tirar o estepe Lavar a caixa de estepe Então agora a gente vai aspirar O que der para aspirar Vamos tentar tirar os bancos E tudo mais E começamos pela aspiração E depois jogar água em tudo Agora a gente Como você viu Tiramos o banco Tiramos tudo Aspiramos todo o carro por dentro Deu mais ou menos uma hora Uma hora e pouco Só de aspiração Bora jogar água agora Uma pausa Neste começo De só jogar água Com um negócio de alta pressão Está melhor ou pior Do que você estava imaginando? Qual era a sua expectativa? Eu acho que a minha expectativa Era bem baixa Nós vamos precisar Passar muita coisa Para ele poder Vigar alguma coisa Eu achei que quando passasse Já ia sair esse preto Já ia sair tudo? Esse preto aí Imagina 11 anos Você lava a roupa Não lava a roupa? Mas é um negócio De alta pressão Tudo bem Mas a máquina Também não faz Uma puta pressão Fica de molho Isso que você põe Uma semana a roupa Imagina 11 anos Com esse negócio aqui É um negócio aqui A gente jogou água aqui, não adiantou muita coisa A lavadora de pressão até ajuda bastante Mas agora tem que meter alguma química aqui pra tentar tirar isso aí Vamos aqui, ó O Oswaldo da JR mandou aqui o limpa-baú Limpa-baú é muito usado, como o nome diz Pra limpar baú de caminhão Será que vai dar conta? Vamos ver Bastante O certo seria com a vaca, hein, fazer o... Ah, que doido! Ó, ó, mostra aqui, mostra pro pessoal aqui, ó Ó, aqui, ó Olha, tá saindo Olha isso Só da gente parar um pouco Mano! 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 Pocket Animal, se limpa-baú Gostei desse negócio Será que se eu passar lá no piso lá de casa, na varanda? Pra não deixar secar, não jogar água, né? Mano! 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 Música Música O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Eles disseram para mim que as blogueirinhas fazem maquiagem de um lado com maquiagem e de outro sem, é o caso aqui E aí? Melhorou? Será? Responde aí nos comentários Vamos ver, agora chega de alisar e vamos botar a pressão O que você está fazendo? Eu estou lavando o motor Eu estou lavando um produtinho aqui, espero que ele não seja muito agressivo, mas parece que está funcionando E pode lavar o motor? O motor pode lavar, desde que você desligue toda a parte elétrica e também não jogue muita água com pressão no alternador e no dinamo E tem que esperar secar depois? Eu estou lavando o motor 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 E aí? Apenas o chabadão, o solzão O solzão, a mulher da oficina O solzão, a mulher da oficina está aqui Troca uma água aí Então, nós fizemos um, cometemos uma pequena falha técnica Vamos chamar assim A gente começou a limpar o manjar com limpa-baú Que foi muito dedicado para a gente Para realmente tirar toda aquela sujeira que estava impregnada É usado muito, como eu disse, para limpar aquelas caçambas de caminhão Na verdade, a gente deveria, com os produtos aqui que a JR nos forneceu Usar o brancol primeiro E depois ir fazendo o resto da lavagem Nós fizemos o contrário Vamos fazer agora direito Passar o brancol Depois o shampoo com cera Vamos ver como é que vai ficar Você acha que agora ia acabar? Acabou não! O certo seria secar ele E passar ainda a resina Certo? Mas a gente vai limpar por dentro Porque está bem bonitinho, né? Vamos lá Vamos lá Tenho só uma pergunta para fazer Onde que não vai doer amanhã de manhã? Estamos aqui, dando um trato Por dentro Eu passei detergente de coco No painel tudo saiu bastante o encardido Esponjinha de lavar louça Mas com a parte amarela que já não está mais tão amarela E passei tudo Até aqui embaixo eu passei Passei no volante Passei em tudo Já está muito amarelo do tempo Muita coisa não vai sair Mas outras saíram bastante Muita coisa não vai sair Muita coisa não vai sair Eu aproveitei e comprei Umas palhetinhas novas Porque isso aqui está Impossível, né? Até suja mais ainda De trocar A palhetinha Eu vou falar que cansa esse trem A gente deve ter começado a lavar o manjar Por volta das 11 da manhã Paramos 40 minutos para almoçar E agora já passa das 6 horas da tarde Já está escurecendo muita coisa A gente nem viu o que a gente fez E também não demos um brilho Nada E agora já está escurecendo muita coisa E agora já está escurecendo muita coisa E agora tchau Porque eu preciso ainda arrumar a bagunça que eu fiz na casa do meu cunhado Valeu Porque eu preciso ainda arrumar a bagunça que eu fiz na casa do meu cunhado